É o PH, que era muito amigo dele ali dentro, é o PH? Eu tinha o PH e o Arthur. P-A, P-A, P-A. O P-A e o Arthur, como é que chama o outro lá? Esqueci o nome do... Ah, Fábio Júnior, não, não é esse. Não, veio agora o Fábio Júnior lá. Mas assim, o que acontece é que todo mundo não gostou da vitória dele. Você virou amigo dele, você concorda que as pessoas têm motivos para ter ranço? Essa é a palavra, o ranço do Arthur Aguiar? Olha, sobre Arthur, as pessoas normalmente me perguntam isso quando eu vou dar alguma entrevista, quando eu abro alguma caixinha de perguntas. Eu nunca vou poder dizer nada contra Arthur, nunca. Mesmo que a moda, mesmo que a onda seja criticar, jogar reto, lançar piada, eu nunca vou poder fazer isso, porque lá dentro nós dois tivemos trocas incríveis. Ele me deu conselhos, assim, que eu guardo no meu coração, assim, para a minha vida inteira. Igual ele deu uma vez, um exemplo, que eu era como se fosse... como se eu vestisse uma roupa que não me cabia. Que era me alertando para eu brilhar, para eu aparecer no jogo. E eu também dei vários conselhos para ele, dizendo que o impossível pode acontecer, que se ele imaginava que ele ia sair no primeiro paredão, olha que ele podia muito bem sair campeão, e olha o que aconteceu, ele realmente saiu campeão. Eu nunca vou poder ter nada a falar contra ele, porque lá dentro ele foi muita gente boa, a gente teve trocas muito bacanas.